7 de agosto, pessoal, teremos torneio Garuba contra Guaratuba. Aqui na distribuidora de bebidas, eu tenho que ficaria alta agora na Guaratuba, Paraná. Aqui na distribuidora de bebidas, eu tenho que ficaria alta agora na Guaratuba. Aqui na distribuidora de bebidas, eu tenho que ficaria alta agora na Guaratuba. Venha, venha aproveitar.